Oi gente, tudo bem com você que tá aí nos acompanhando? Tô falando aqui da Agropecuária Alfa, porque neste sábado tem uma programação super especial. Você já viu aquele painel 55 anos de Cooperativa Alfa aqui em Xancherê? Luana tá aqui comigo, vamos falar dessa programação especial que começa às 8 horas da manhã. É isso mesmo? Conta pra gente o que vai ter por aqui. Isso mesmo, Cristine. Então, pensando nos nossos clientes, associados, nossos parceiros, sábado, a gente tá preparando um grande evento aqui na Cooper Alfa. Em comemoração aos 55 anos de Alfa, ao Dia da Criança, que foi agora dia 12, e ao Dia Internacional do Cooperativo de Crédito, que comemora-se dia 15. Então, nesse dia a gente vai ter várias atrações pras crianças, pros nossos clientes. Vamos ter piscina de bolinha, cama elástica, algodão doce, pensado nas crianças. Com os nossos parceiros de crédito também, a gente tá com um tabloide bem bacana, com várias ofertas, várias promoções. Vamos ter maquinário agrícola, implementos, várias coisas, né? O legal é a gente falar, quer dizer que são vários parceiros que vão estar junto com vocês aqui nessa ação, inclusive com ofertas diferenciadas, né? Isso mesmo, Cristine. Vamos ter vários parceiros de produtos, vamos ter equipamento agrícola, né? Então, se você pensa em adquirir seu equipamento agrícola, seu implemento, a gente já vai ter um parceiro que vai facilitar seu crédito, vai tirar suas dúvidas, né? E pensando também nos nossos clientes da cidade, antigamente quando se falava em cooperativa, em agropecuária, se vinha em mente insumos, sementos. Hoje não, hoje a Alfa está bem diversificada. A gente tem desde eletro, pet, jardinagem, uma variedade de rações para pets. Temos eletrodomésticos também, uma grande variedade, esperando o pessoal do campo e da cidade. Olha só que legal, gente. Inclusive esse espaço que a gente está aqui, se você der uma olhadinha à nossa volta, dá uma olhada. Eletrodomésticos, tem uma ampla variedade, desde utensílios menores, até realmente uma geladeira, uma máquina de lavar, outras coisas que você precisa ir para a sua casa, tudo você encontra aqui. Vale a pena vir até aqui no sábado e conferir, porque realmente vai ter coisas com valor diferenciado. E começa que horas? Oito horas eu já falei, mas vai até que horas? Começa às oito, até às quatro da tarde, até às dezesseis horas. Lembrando que nesse dia a gente vai ter uma oferta especial para a Alfa de Xancherê. A gente está com um tabloide que engoba toda a Cooper Alfa, mas nesse dia a gente vai estar com ofertas só na filial de Xancherê. Então venham conferir, vocês vão ver que os nossos preços são ótimos. A gente tem bastante variedade de produtos, né? Então a gente convida o pessoal que venha, venha nos prestigiar, venha conferir as nossas variedades, venha brincar, traga suas crianças para brincar. Além da brincadeira, a gente vai ter brindes para as crianças, brindes para o seu pet, traga o seu pet passear que vai ter um brinde também. Ai, que legal! Sim, além das brincadeiras, algodão doce, pipoca, vai ser bem divertido. Um dia bem diferente, né? Para a gente mostrar a nossa loja, para o pessoal vir conhecer, né? O que a gente tem aqui dentro, como ela não fica no centro, então às vezes o pessoal acha que não tem toda essa diversividade, né? Então por isso que a gente convida, venham, participe, vai ser bem legal, vocês vão gostar. E o mais legal é a gente falar também que além dessa questão da promoção do sábado, a Agropecuária Alfa também está ligada na tecnologia e tem um aplicativo para quem quer já ali baixar no celular e ficar por dentro de tudo que tem disponível, né? Isso mesmo, Cristine. É o app Clube Alfa. É bem fácil de baixar, tá? Você vai lá, coloca os seus dados, lembrando que baixando o aplicativo, a gente tem vários descontos, né? Nos produtos do app, acumula pontos e a cada R$ 250,00 em compra, você já ganha uma raspadinha instantânea. A gente tem vários prêmios, já saiu vários prêmios, sabe? Como mateira, fone de ouvido, cadeira, uma diversidade. E a cada R$ 250,00 também você acumula um cupom para o sorteio. Agora, no final de outubro, a gente vai ter o sorteio de carros e motos e outro sorteio em dezembro. E ele é acumulativo, tá? Hoje você gastou R$ 100,00, amanhã R$ 150,00, já dá um cupom. Olha que bacana. Então, aproveite. Muitas vantagens, gente. Vocês viram aí, ao longo dessa nossa conversa, também outras imagens aqui de outros setores da loja. Super bacana, uma loja ampla. Vale a pena você vir. Fica aqui no Vila Sésamo, em Xancherê. Aquele ponto tradicional, bem na frente da lombada eletrônica que tem aqui, você já entra aqui no estacionamento da Alfa, corre para cá, nesse sábado. Vai ter toda essa programação, dá tempo de você vir, vai estar aberto à tarde. Então, aproveite, se organize e venha aproveitar as ofertas. Porque, gente, eu já fiquei sabendo de algumas aqui. Não vou dar spoiler, porque é surpresa, mas vale super a pena. Fica aí a nossa dica de hoje. Obrigada, Tama. Obrigada a vocês. Estão todos convidados. Todos convidados, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho